Vamos trazendo essa atmosfera do Parque Aquático Maria Lenk pra você Vamos na emoção 50 metros livre feminino É provão pra você, mande a sua mensagem, hashtag canal olímpico do Brasil Sente só o clima, sente o silêncio agora e a expectativa no Parque Aquático Maria Lenk A concentração Vamos pra prova, você conferindo detalhe a detalhe e tempo de reação, coach 0.6 foi na raia número 2, Dainara de Paula, narradora do Curitibano Vamos ficar de olho nas raias centrais ali, a Graciele Hermann vem na raia de número 5 Índice na tela pra você, 2504 Vamos acompanhando, prova fortíssima, ritmo fortíssimo também e técnica sensacional Vamos de olho nas raias centrais, destaque ali, Graciele Hermann tá muito bem também nessa prova Vamos lá, Lohane Ferreira na raia de número 4 2504 pra ela Impressionante Lohane Ferreira